Quero ver galera de Fortaleza batendo na palma da mão Uh, canta comigo a suingueira A suingueira, a suingueira, a suingueira brasileira A suingueira que estrave a ser madeira e vai fazer você dançar Dança lá A suingueira, a suingueira, a suingueira brasileira A suingueira que estrave a ser madeira e vai fazer você dançar Sente o drama O peso do baixo junto com a batera seguindo da produção Tramasse o coração e o povo dança, o povo dança sem parar Gatinha gostosa, gatinha gostosa Cante o bonito e o falado e o violão Baseada, cabe o chão quando ela passa Eu vim de volta pra caçar Pois se balança e não vive de ponteira Porque é muito raro, uma banda de suingueira Eu vim pra balançar e a galera só contendo o esqueleto Eu vim pra balançar Quero ver branco, amarelo, índio e preto Quero ver e vim pra balançar Vou curtir essa bancada, eu mereço Sei que esse é a sete do interesse Eu te troco uma galera dos travessos Que fortaleza! A sorrigueira A sorrigueira A sorrigueira A sorrigueira A sorrigueira É a maneira que vai fazer você Samba na ponta do pé A sorrigueira A sorrigueira Eu toco a corda toda nessa sorrigueira Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Eu vou dançar Samba de domingo, descansa Nem pensar, nem pensar Tô na guarda toda dentro do salão Mas troca de olhares, o clima de azaração Já deu pra notar Que não tem hora pra acabar Vem! Lança e balança, então piso de bombeira Porque é muito raro, uma banda de suingueira Vem pra balançar E a galera só contendo o esqueleto Vem pra balançar Quero ver branco, amarelo, índio e preto Quero ver E vem pra balançar Vou curtir essa pontada, eu mereço Se quiser, eu te dou interesse Eu que tô com a galera dos travessos Vem pra balançar Sacode Edilson, Rodrigão e Chorão Vem pra balançar E tô com o tia Com o Fabinho do meu lado, meu irmão E vem pra balançar Vou curtir essa pontada, eu mereço Se quiser, eu te dou interesse De onde tô com a galera Quero ouvir, cantar Canta pra mim, a swingueira A swingueira, a swingueira, a swingueira brasileira A swingueira dos travessos é maneira A swingueira dos travessos é maneira A swingueira dos travessos é maneira E vai fazer você dançar A swingueira dos travessos é maneira E vai fazer você dançar Valeu! Ai, eu te quero e te desejo Eu tô orgulho, eu tô com nada Não tô com nada tão E ainda provo o teu medo Eu te faço namorado Tá namorado então? Então vira carota Vira o nariz Toca seu coração É o que eu sempre quis Vai lá, bala então Me fazer feliz Eu mostro o furacão Que todo mundo diz Ai, quando eu existir Você vai sempre sentir A sensação de um olhar Que tá sempre a te O que? Tá, tem, me trevasse de Eu sou muito travesso Mas eu sou um bom rapaz Tá, tem, tem, você de Menina, eu só te falo Não te largo nunca mais Tá, tem, tem, você de Eu sou muito travesso Mas eu sou um bom rapaz Tá, tem, tem, você de Menina, eu só te pego Eu te frito, vai Menina, eu te quero, te desejo Eu não tô com nada Não tá contada, não E ainda provo o teu medo Eu te faço namorada Minha namorada, então Não vira carota Não, vira o nariz Toca seu coração É o que eu sempre quis Vai lá, bala então Me fazer feliz Me mostra o furacão Que todo mundo diz Enquanto eu existir Você vai sempre sentir A sensação de morar Que está sempre a ti Vem! Tá, tem, me trevasse de Eu sou muito travesso Mas eu sou um bom rapaz Tá, tem, tem, você de Menina, eu só te pego Não te largo nunca mais Tá, tem, tem, você de Eu sou muito travesso Mas eu sou um bom rapaz Tá, tem, você de Menina, eu só te pego Não, eu te enfrento mais Tá, tem, você de Tá, tem, você de Tá, tem, você de Tá, tem, você de Obrigado, Casa do Engenho Muito obrigado, Fortaleza Muito obrigado pelo carinho Todo mundo que ajudou Pra que este show Acontecesse A gente voltasse aí A fazer show pra vocês Muito obrigado pelo carinho Gente Canta comigo Tu mandas no meu coração Não sei quanto tempo O tempo deixou Enrique Zedez Simplesmente Quem de nós fugiu Não se encontrou A furia do tempo Não nos perdoou Nosso passatempo Foi só recordar Que existia tempo Pra gente sonhar Mas lá fora o tempo Agora se fechou Será que o tempo Da gente acabou Minha companheira É a solidão Me encontro Perdido na escuridão Você me jurou Que entre eu e você Não vale a brinca De se esconder Olha em minha volta E você não está Se for brincadeira Melhor Nem brincar Você pediu pra dar um tempo Será que nem por um momento Você pode me explicar Se ainda existe sentimento Você vem sabe que aqui dentro Amor Minha companheira é a solidão Enquanto perdido na escuridão Você me jurou Que entre eu e você Não vale a brinca Quero ouvir E eu não quis acreditar Será Será que nem por um momento Você pode me explicar E aí Se ainda existe Uh Eu não quis acreditar Você me pediu pra dar um tempo E eu o quê? Uh Não brinca não Você bem sabe Amor Obrigado Você repetiu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se aí não existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe Aqui tem E muda no meu coração Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Eu sou sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Fortaleza Eu quero vir Eu quero sorrir Quero explodir Quero chorar Quero sonhar Quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de... Quero sonhar Henrique Zedeles, simplesmente... Inconfundível Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Meu grande amor Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir Que eu não ligo Não faz assim Você é tudo, tudo o que preciso Volta pra mim Troca o seu perdão Por o castigo Eu quero ouvir Ando por vida ao seu amor Eu quero sorrir E o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Quero sonhar Um amor De verdade De verdade De verdade Eu... De verdade Quero sorrir Eu quero... E o meu sorriso não existe E o meu sorriso não existe Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de... Felicidade Quero sonhar Um amor De verdade Os travessos Ah, 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 ah Os travessos É Hum, ah, ah, ah Uh, uh, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah… Não sei o que é que falta pra essa vida ser Será que eu errei te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta assim é covardia Vocês! Faz bem só que eu era E mal pro meu coração Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu corpo seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não li o que os outros falam E me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quente Eu aceito todas as suas crises E fingo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou feliz, feliz Quando a gente ama Eu sou feliz Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz Pra cá como eu te amo até que eu não viria Mas o que vou fazer se não tem solução Deitar com quem te gosta assim é convidia Faz bem só pro céu, é do mal pro coração Parece que às vezes vivo de mentiras Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Eu aceito todas as suas crises E me arrependo só do que não tem nada a ver Eu aceito todas as suas crises E me arrependo só do que não tem nada a ver Eu aceito todas as suas crises Eu aceito todas as suas crises Feliz 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 É isso aí galera, eu vou falar aqui, se quem souber, vem comigo, assim Não sei o que que falta pra esse amor dar certo, vocês Eu acho que você não gosta muito disso, cadê? E amar como eu te amo até que eu não queria vocês Brincar com quem te gosta assim é covardia Parece que às vezes vivo de mentiras, cadê? Mas sei que sou teu chão, teu porto seguro Você é o que? Suínga, suínga lá Suínga, suínga lá Eu não ligo não, eu não ligo não, eu não ligo o que os outros falam E me arrependo só do que não fiz Canta lá vocês, deixe escar de Eu aceito Quando a gente ama, eu sou feliz Balança os braços, eu quero ver balançar Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Essa é pra quem gosta disso, cadê? Essa é pra quem gosta disso, cadê? Essa é pra quem gosta disso, cadê? Tô com saudade de você De se ligar, quero te ver Só que também tem que encontrar Não entrar nessa, te tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Depois do nosso prazer Quando estamos numa boa Esse lance de brigar não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo O meu mundo se destrói sem teus carinhos Ou é melhor você voltar pro nosso ninho Quem sabe vai cantar Quando há paixão E a emoção Pra realizar a nossa felicidade Quando o coração acender E o coração aceitar Esse desejo Pra ser de verdade E a emoção Que viver Faz a gente Continuar Pra realizar a nossa felicidade Tô com saudade, quero ouvir Se não vai resolver Se não vai Pois o nosso prazer Esse lance de brigar Não faz sentido É melhor você ficar de bem Como o Rodrigo Rodriguinho O meu mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você voltar pro nosso ninho Quando há paixão Quando a paixão aceitar E o coração aceitar Nosso desejo Nosso desejo Nosso desejo Nosso desejo De verdade E a emoção Que viver Foi a gente Continuar Realizar nossa felicidade Obrigado, fortaleça E com saudade de você Quem se liga Quer te ver Quando eu te quis A nossa vida era um sonho Mas o chacapu Chegou ao fim Agora eu tenho outros planos Adeus, sol e Deus Só é o amor Vai me guiar Eu vou seguir o meu coração Agora é tarde pra voltar Eu vou seguir o meu coração Aonde o vento me levar Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Agora é tarde pra voltar Agora é tarde pra voltar Eu vou seguir o meu coração Onde o meu coração Onde o vento me levar Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Onde o vento me levar Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Eu vouался Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Eu vou seguir o meu coração Tão carente Swinga comigo, vem É isso aí, Fortaleza, canta bem alto Swinga, que é o estou de fio 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 Não quero ver Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo dos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece as filas todas do passado Vem comigo e tenta-se Para de dizer, conta pra mim Obrigado, Fortaleza, muito obrigado Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver Valeu Sorria Sorria Tim Maia, me dê motivo Os travessos Vem Os travessos Os travessos Me dê motivo Pra que? Tô vendo a hora Tô vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim Até nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais Me diz Me diz Me diz Me diz Me diz O que te fez da razão pra merecer O que lestou de mim agora Você vai saber Pois eu sou alguém Com a vida na contramão Eu construí um mundo grande Cheio de ilusão Acreditei demais Que você era paz Mas você vacinou Um abraço até nunca mais Hoje resolvi mudar E não vou deixar De lhe amar E agora é tarde Não tem mais jeito O seu defeito Não tem perdão Eu vou à luta Que a vida curta Não vale a pena Sofrer É bom E pode que você pôs tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Pode que eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que sabe me dar Me dá motivo Me dá motivo Você pra mim é tão essencial O carinho que eu tenho é sem mim É um sentimento especial Chorão Não venha esconder de mim O que sente Eu estou em teu corpo Eu estou em sua mente E você sabe que estarei sempre presente Louco pra lhe agradar Louco pra te tocar Não venha me dizer Que já se esqueceu de tudo Que rolou entre você e meu Pode que você pôs tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Me dê motivo Pode que eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que sabe me dar Me dá motivo Me dá motivo Pode que você foi tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Me dê motivo Pode que eu vou sair por aí E mostrar Bem feliz Bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo Me dá motivo Eu quero Ver Arrebentar Vou te pegar Essa é a galera da fião Siga agora nessa nova onda Sou piratão Redembarcação Vou navegar Sou da sua vez e meu capitão Capitão tchaca levantando a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda, olha a onda Olha a onda Olha a onda Vem! Vou te banhar, vou te molhar Vou sacudir, vou abalar Vou te banhar, vou te molhar Você que te vai abalar Molhou teu peixinho Molhou a barriginha Molhou teu pezinho Molhou teu copinho Deixa que eu vou te enxugar Molhou teu peixinho Molhou a barriginha Molhou teu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te enxugar Balança pra cá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É, nem sei parar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu O capitão mandou O mar de um sissinho O capitão mandou O capitão mandou O mar de um sissinho O capitão mandou O mar de um sissinho Rodrigo 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 Oi Tá afim de arrumar Uma namoradinha Dessas lindas aí? Hã? Tô louquinho Essas lindas? Você quer uma, não quer? Quero Bom, eu também quero Então eu bolei um plano E vamos executar Se der certo A gente arruma uma namorada Vamos lá Pode ser? Pode ser Vem com a gente então Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, onda Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Tô o virata, o rei da embarcação Vou te olhar Se eu passar desde o meu capitão Se liga agora levantando a galera Nessa aventura que é por emoção Olha a onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda E vem! Onda, onda, olha a onda Vou te molhar, vou te banhar Vou só curtir boa balada Vou te banhar, vou te molhar Essa noite vai abalar Molhou teu queixinho Molhou a varulhita Molhou teu queixinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te xingar Molhou teu queixinho Molhou! Balança, bala Balança pra cá Sacudiu, temeu O capitão mandou O capitão mandou O mari disse, Senhor O capitão mandou O mari disse, Senhor O capitão mandou O mari disse, Senhor Ô, Rodrigo Fracientos Ô, irmão Me dá uma ajuda Me dá uma ajuda Ajudinho Eu quero uma namoradinha, pô Aí, ó Vamos tentar de novo? Vamos fazer o seguinte, então Vamos chamar reforços Reforços Edmilson Edmilson Faz o som Na palma da mão Vai começar Vai começar Vai começar E o Fabinho E o Fabinho Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar E o Rodrigão E o Rodrigão Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar E o chorão? Eu? E o chorão? E o Rodriguinho? E o Rodriguinho? E aí? Eu vou descer agora Vamos? Eu vou descer agora Então vamos descer os dois depois Os dois não Os três Os cinco O Edmilson quer descer também É Vai começar Vai começar Vai começar E o Rodrigu? Cadê? E o Jefferson? Cadê? Vai começar Vai começar Onda, onda, olha a onda 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 Uma composição minha Em parceria com o Rodriguinho Acho que vocês conhecem essa música Quem souber cantar comigo Minha vida Minha vida Não posso controlar Eu posso controlar meu sentimento Preciso acabar com o sofrimento Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu tento a todo instante Não consigo Não sei não vai ser fácil Mas preciso Te esquecer Mas esse sentimento é maior do que eu Enquanto eu sofro Você já me esqueceu Me esqueceu E não quer saber de mim Mas só o tempo é quem pode me mostrar Que em outra pessoa eu posso encontrar Outro amor Bem maior do que eu sei Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Você vai ver Que me perdi Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Você vai ver Que me perdi Foi um grande erro Seu Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Você vai ver Que me perdi Que me perdeu Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Te esquecer Você vai ver Você vai ver Que me perdi Foi um grande erro Eu sei Eu posso controlar Meu sentimento Preciso acabar com o sofrimento Não sei o que fazer Eu tento a todo instante Não consigo Sei não vai ser fácil Mas Mas preciso Te esquecer Só você cantando pra mim agora Vai! Me esquecer E não quer saber de mim Em outra pessoa Eu posso encontrar Outro amor Bem maior Bem maior Bem maior que o ser Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Assim que eu te esquecer Você vai ver Que me perdeu Que me perdeu Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Te esquecer Você vai ver Que me perdeu Foi um grande erro Foi um grande erro Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Você vai ver Que me perdeu Minha vida Vai mudar pra melhor Assim que eu te esquecer Te esquecer Você vai ver Que me perdeu Foi um grande erro Foi um grande erro Foi um grande erro Eu sei Foi um grande erro Foi um grande erro Foi um grande erro Criança como você pensa Digo que te amo E você ri de mim Diz que nessa idade Coração inventa Pare e não me trate assim Não sou mais tão criança Como você pensa Na vida ninguém sabe tudo Eu não sei quase nada E você também não Se acha tão sabido E não vê o amor Tão lindo sorrindo Lhe pedindo a mão Tá toda mudada Tá igual todo mundo Não houve ninguém E quase me esqueceu Tome cuidado Se olhar bem no fundo Vai ficar muito mais Criança do que eu Eu digo que te amo E você ri de mim Diz que nessa idade Coração inventa Pare e não me trate assim Na vida ninguém sabe tudo Eu não sei quase nada E você também não Se acha tão sabido E não vê o amor Tão lindo sorrindo Lhe pedindo a mão Tá toda mudada Tá igual todo mundo Não houve ninguém E quase me esqueceu Tome cuidado Se olhar bem no fundo Quero ouvir a galera agora Canta só vocês Digo que Digo que te amo e você Digo que te amo e você Digo que te amo e você Criança o coração inventa Vem Na palma da 9 Vem Na palma da 10 Vem Digo que te amo e você Sai dais da 10 Vem Não me trate assim Uh, uh, uh Uh, uh, uh Que digno Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Valeu Bom Só tenho a agradecer Todo esse carinho de vocês aqui de Fortaleza E dizer o seguinte Quero um dia pra nós dois Uh, uh, uh Uh, uh, uh Preciso te ver Saber se você vai Me olhar daquele jeito De quem quer sempre mais e mais e mais Eu preciso ter Um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração Deixar rolar essa paixão Vocês Nunca vai tirar você De mim Quem sabe, meu bem Esse dia vem E aí? Então vem O que? O que? O que que eu quero, hein? Henrique Zedez Simplesmente Se vai amar você Eu tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Quero um dia pra nós dois Com o coração Deixa rolar essa paixão Nada vai tirar você Nada vai tirar você Nada vai tirar você De mim Quem sabe, meu bem Esse dia vem Então vem Me faz amar você Amar você Tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Cada vida pra depois Quero o que? O que? Me faz amar você Viver Não vou tudo pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Um dia pra nós dois Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez Com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Aquele tempo bom Tempo do nosso amor Lá fora a chuva Eu não quero mais Não vou mais te deixar Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Com toda a paz do nosso amor Com toda a paz do nosso amor Vem, eu vou Eu não quero mais o teu olhar Onde for 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 Vou te procurar aonde for, vem Vou te procurar aonde for, vem Eu te procurar aonde for, vem Toda a paz Do nosso amor 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 Do nosso amor